Então, a gente vai fazer aos moldes do corujão. Na hora que eu falar a alternativa aqui, quem quiser já pode falar se está certo, se está errado, beleza? Fica mais fácil aí para a gente ter um feedback com vocês. Em relação ao previsto na Lei nº 10.826, é correto afirmar que há os residentes em área rural para fins de autorização da manutenção da arma de fogo pelo proprietário, que possui o certificado de registro, considera-se residência ou domicílio do imóvel rural exclusivamente à sede do imóvel, casa? Errado, né? Grifa esse exclusivamente para mim aí. Por quê? O que considera aqui? A área do limite da propriedade dele ali, né? Essa alteração aqui é nova. E aí, cara? Porra, velho. Logo você, cara, a gente boa pra caralho. Mas está certo, você fez engenharia, né? Então não dá para cobrar muita coisa assim de si. É, fiz engenharia. Nós, do direito, mais racionais, né? Que não precisamos só de decorar uma fórmulazinha ou outra, usar aquela calculadora da Cássio. Nós somos diferentes. Beleza. Esquenta a cabeça, não. Perdoado todos os seus pecados. Letra B. É considerada como crime a conduta de disparar culposa, de forma culposa, arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via público em direção a ela? Falso. Por quê? C. O disparo culposo, né? Ele não é crime. Só se pune na modalidade dolosa. Fechou? C. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência mental seu poder de arma de fogo esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade é considerado crime, mesmo que o menor não efetue nenhum disparo ou realize qualquer outra conduta perigosa com o referido armamento. Correto, né? Aí o aluno sempre faz a pergunta, mas professor, quando que esse crime se consuma? Cara, é um crime culposo. A consumação dele se dá na hora que o cara deixa de observar as cautelas necessárias. Não precisa acontecer mais nada. Se eu cheguei, tem um menor de 18, eu tirei minha arma e coloquei aqui em cima, já consumou. Beleza? Já consumou. Letra D. Então, marcar C aí, né? Questão de número 1, gabarito C. Letra D. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito prevê pena menor do que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Está errado. Por quê? Não, senhor. Estão no mesmo artigo, a pena é a mesma. 13 e 16. É, 3 a 6. Estão no artigo 16. Entendeu? A pena é a mesma. Seria correta... Seria correta se falasse em uso permitido, né? Confere? Porque a pena do 12 é menor do que a do 14. Mas de uso restrito, tanto a posse quanto o porte, estão inseridos no mesmo artigo. Artigo 16. E estão com a mesma pena. Restou dúvidas aqui? Não, né? Estou vendo a cara de alguns assim. Então, gente, é a interpretação, hein? Tem que ficar atento nisso aqui. 2. Essa questão aqui é muito legal. Abelardo Barbosa, sargento da PM do estado de Roraima, empresta a seu irmão Carlos Barbosa, maior e capaz, arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo legal ou regulamentar. Nos termos da lei, Abelardo Barbosa comete o crime de... Letra A. Omissão de cautela? Errado. Letra B. Empréstimo ilegal de arma de fogo? Cara, não existe esse crime. C. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Faço por quê? Porque falou que é de uso restrito. D. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Marca a letra D. Professor, mas ele tem porte de arma? Tem, mas o meu porte não garante o direito que eu empreste minha arma para o outro, não. E a conduta de emprestar, assim como a conduta de ocultar, esses dois verbos, eles estão inseridos no porte. Emprestar e emprestar e ocultar. Fica muito atento a isso aí. A arma oculta também entra no porte. Emprestar a arma no porte. E qual crime o irmão do sargento que comete? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito da mesma forma. Os dois responderão pelo mesmo crime. Aí entra uma... A gente consegue aprofundar um pouquinho mais nessa alternativa. Qual dos dois aqui vai ter a pena maior? O Abelardo. Por quê? Porque ele tem o porte funcional garantido pelo artigo 6º. Então aumenta da metade. Aumenta da metade a pena. Então vamos lá. É de 3 a 6. Imagina que os dois tomaram 4 anos. A do Abelardo vai aumentar da metade. Vai passar para 6. Beleza? Porque ele tem esse acesso às armas de fogo garantido pelo artigo 6º do Estatuto de Desarmamento. Fechou? Questão de número 2. Gabarito B. B de bravo. D. D de delta, né? Foi só para ver se eu estava atento. Hoje eu vejo quando meu professor falava isso era pura mentira. É porque a gente voa mesmo. 3. O artigo 2º da lei 8.069 de 90. Considera criança e adolescente, respectivamente. Letra A. A pessoa até 11 anos de idade incompletos e a pessoa entre 11 e 21 anos de idade. B. A pessoa até 12 anos de idade incompletos e a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Verdadeiro. Letra B. Olha o erro da C. A pessoa de até 12 anos de idade completo. Se completou 12, é adolescente. Agora, olha só. Tem sempre uma pegadinha que as bancas gostam de colocar. Não sei se a PM vai fazer isso. Pode ser que faça. Assinar a alternativa que corresponde a uma criança e um adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vai ter lá alguns nomes, algumas idades. Se trouxer uma alternativa, assim, Caio, 11 anos. E nenhuma outra alternativa trouxer 12 anos incompletos, o Caio é o que você tem que marcar. Você tem que saber isso aí. Por quê? O limite da idade da criança é qual? 11. O limite é 11. Porque se completou 12, já deixa de ser criança. Isso acontece como? Assim, olha. Ela que virou a chavinha aqui, que completou ali os 12 anos, deixou de ser criança e passou a ser adolescente. Beleza? Pessoal, vocês lembram que um dia eu comentei aqui sobre um crime do cara que enterrou a mãe lá no Industrial? Eu falei que ia acontecer vários outros. Vocês viram o jornal ultimamente? Está tendo um monte de merda parecida com essa. Você viu isso aí? Está tendo um monte de merda. É, tem agora o pai que estuprou filha. Uma congada danada. Qual delas? Que foi morta, né? É o poder da imprensa, tá, gente? Isso aí acontece demais. Eu lembrei disso agora há pouco. Estava vendo essa notícia. Eles mandaram no grupo do Monstro. Eu até comentei. Eu cheguei a comentar isso em sala. Que às vezes, quando divulgam os crimes bárbaros assim, logo em seguida você vê vários outros acontecendo. Isso meio que encoraja as pessoas. Vamos lá, então. Então, questão de número 3, gabarito é? B de Bravo. Agora é B, né? Questão de número 4. Acerca da Lei nº 9.099, Juizado Especial Criminal. Assinada a alternativa correta. Letra A. Contravenção penal e crime cuja pena mínima não sejam superiores a 3 anos, cumulada ou não com multa, são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. Falso. Vamos lá. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? A pena máxima não pode passar de 2 anos, cumulada ou não com multa. Fechou? Isso aí você tem que saber, cara. Ah, eu preciso decorar a pena? Não necessariamente, mas você sabendo quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo, sabendo se é detenção ou se é reclusão, isso já salva algumas questões que podem cair. B. Esse fio está me incomodando, cara. B. Caso aconteça uma infração de menor potencial ofensivo, lavra-se alto de prisão em flagrante, conduzindo-se o infrator para a autoridade policial competente. Falso. Lavra o quê? TCO, a tempo circunstanciado. C. Se ocorrer uma infração de menor potencial ofensivo, não se lavra alto de prisão em flagrante, mas sim em termos circunstanciados, nos termos da lei. Letra C de cabo. D. O princípio da celeridade tem aplicabilidade nas infrações de menor potencial ofensivo apenas quando a causa for complexa. Errado, né? Essa palavrinha apenas aí está matando. Você lembra dos princípios do Juizado Especial? Coise. Beleza, agora fala o quê que é. O C. O. I. Já ia falar outra coisa. O S. E o E. Economia processual. Saudade do D'Angelo. Ele está focado nos estudos. Não sei se vocês têm contato com ele não, mas direto ele manda mensagem, ele está acertando as questões todas. O D'Angelo era um aluno que tinha aqui, tá, gente? Ele acertou o curso. É. Ele não conseguia mentir, não. Ele era muito bonzinho. Questão de número 5. Questão grandaça, né? Assinada a alternativa correta sobre as disposições da lei federal, aí a gente tem que pegar o bizu, né? Tem que ser malandro. Você vai ficar lendo essa porra desse enunciado todo aqui? Já está pedindo, ó, assinar a alternativa correta, ponto. Sobre a lei 1.343. Para mim já está o suficiente para eu resolver a questão. Então, assim, na hora da prova, se tiver em condições normais, lê tudo. Mas se já tiver naquela onça, já seja mais célebre, né? Seja mais rápido ali, grifa aquelas palavras mais importantes. Duas palavras importantes aqui do início desse enunciado. Correta e 11.343, que não é uma palavra. Beleza? Duas palavras-chave aqui, né? Duas coisas que eu marcaria, sem dúvidas. Porque, olha só, vai falar que instituiu o Cisnade, vai falar que o Cisnade prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de zoados e dependentes de drogas. Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico, elixe de drogas, define crimes e dá outras providências. Agora, pega o macete aqui. Você não leu isso aqui tudo, não. Mas você está tentando resolver outra questão da lei 11.343. E você não está conseguindo resolver, volta nos enunciados. Porque isso aqui já salvou questão de prova. Às vezes você volta no enunciado, numa questão anterior, que era sobre o mesmo tema, e a resposta está ali. A resposta está ali. E aí isso vai te ajudar. Beleza? Letra A. Quem adquirir, guardar, estiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. O que é importante grifar? Para consumo pessoal. Droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido exclusivamente, grifa, à prestação de serviço à comunidade. Por que está errado? Porque não é exclusivamente. Vamos ver a B. Vai falar o mesmo textão, chato pra caramba, e vai falar exclusivamente a medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Errado. C. Vai falar o mesmo textão chato, e vai falar, entre outras penas, a advertência sobre os efeitos da droga. C. Certo. A D está errada pelo mesmo motivo do exclusivamente, e também por estar falando em pena de detenção. Não tem pena privativa de liberdade para o artigo 28. Olha que maneiro isso aqui. Maneiro, né? Bem antigo, né? É cringe que fala, né? Você que é novinha? É cringe. Bem cringe. Hoje eu comprei um Havaiana do Bob Esponja. Você viu? Legal. Eu gostei. Achei massa. Então, olha só. Essa questão aqui mostra pra gente todas as penas previstas para o artigo 28. Não mostra? Então, isso pode te ajudar em outra questão futura. Então, assim, esses macetes de prova, você tem que ter essas maldades, tá? E, porque pra ser aprovado lá, gente, não é o mais inteligente, não. O Heitor falou isso aqui no finalzinho da aula dele. Eu acho que ele falou isso aqui, não foi? Que é o que acerta mais. Assim, eu já vi muito burrão ser aprovado, tá? Eis-me aqui. Porque, assim, eu não consegui, eu não consegui vetor do edital, não consegui. Ele também falou que não conseguiu vetor de nenhum dos dois concursos que ele foi aprovado. Isso é normal. Agora, essas maldades você tem que ter. Você pode ter todos os cursos superiores possíveis, mas se você não tiver as manhas, não tem jeito, não. Isso vale tudo na sua vida, tá? Os meninos mais novos aí. lê aqui um monte de livrinho, né? Lê esses negócios aí que ensinam as coisas. Mas se não tiver a prática, gente, não vai não, não flui não. Tá? As meninas aí, hoje não devem ler mais não, né? Revista Capricho, esse trem. Existe mais não? Eu lembro das minhas primas, tudo lendo esse trem aí. Assim, o mundo tá diferente, né, gente? O mundo tá moderno. Mas de nada adianta você ter muita teoria e pouca prática. E sim tudo na sua vida. Não necessariamente o homem mais culto é o mais inteligente. Isso é algo que eu aprendi a duras penas, né? Às vezes você estuda, estuda, estuda um assunto, você vem e fala, fala, fala sobre o assunto, fala pra caralho sobre o assunto, usa um monte de termos jurídicos bacanas, fala um monte de negócio em latim, aí o cara fala assim, ah, mas e nessa questão aqui? Aí você dá uma travada. Então não adianta você focar em decorar, decorar tudo, decorar texto de lei. E aí, igual hoje, eu coloquei uma questão lá e coloquei assim, perceba a remuneração. Aí um monte de gente mandou, tá errado, escreveu errado. Não, gente. Perceber, no direito, principalmente, embora não é muito usado mais, é o mesmo que receber, é sinônimo. Então, assim, eu percebi o meu soldo no quinto dia útil esse mês. Eu recebi o meu salário no quinto dia útil. Graças a Deus, né? Tinha muitos anos que eu não recebia isso. É, isso aí a gente tem que, assim, independente de preferência política, a gente tem que dar mérito, né? A algumas conquistas. Essa foi uma delas. Muito grande, inclusive. Mas que dia eu trabalhei demais, cara. O que aconteceu lá? Meu Deus do céu. Fui fazer a escolta do governador. Estava previsto de 7h às 17h. Eu fui chegar em casa, era 7h30 da noite, né? Já era 19h30. Consegui almoçar com 3 minutos e comi umas 2 pedaços de geleia, essa geleia de mocotó, que eu tinha levado no colete. Hã? Nem a gente sabe quando faz a escolta. É tudo muito sigiloso e são vários planos, né? São várias rotas. Eu, por exemplo, não sabia que ele ia virar lá onde você estava vacinando o pessoal, não. Aí, do nada, virou. E aí eu recebi, né? Percebi o meu salário, o meu soldo no quinto dia útil. Então, assim, essas palavrinhas também pode ser que venha cair na sua prova e vai te jogar na vala. Então, a questão de número 5, qual que é o gabarito? Cê de cabo. Questão de número 6. Considerando os crimes previstos na Lei nº 11.343, assinada a alternativa correta. O agente que oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, não comete crime. Comete crime, né? Chamado uso compartilhado ou tráfico de menor potencial ofensivo. De fato, é de menor potencial ofensivo, né? Você já vira a pena dele lá. Está dentro do 33, mas não é punido com 5 a 15 anos de reclusão. Aí a gente já pega uma maldade nessa alternativa aqui. Imagine que ele fez isso tudo aqui e que a alternativa trouxesse que ele cometeu um crime. De fato, ele cometeu um crime, não é? Se faltar algum desses requisitos aqui, ele não comete o crime de tráfico de menor potencial ofensivo, mas sim o tráfico de drogas. Por exemplo, se ele fez isso tudo aqui, mas foi só para a pessoa consumir, ele não consumiu a droga, ele incorre no crime de tráfico de drogas. Acho que no material de vocês eu esmiucei bem isso aí. Beleza? B. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de droga não é uma conduta criminalmente tipificada. falsa, conduta típica, não é? Induzir, instigar e auxiliar. C. O crime de tráfico de drogas do artigo 33 da referida lei terá a pena aumentada se a infração tivesse sido cometida nas dependências ou em mediações de estabelecimento de ensino ou de sede de entidades estudantis. Correto. São as hipóteses, não é? Do aumento de pena. São as hipóteses do aumento de pena. Letra D. Não é permitida à autoridade policial a destruição imediata de plantação ilícita de substância entorpecente antes da realização no local de laudo pericial definitivo para o período oficial. Falso. Por quê? É permitida sim. Plantação, o delegado vai destruir de imediato, só vai guardar ali uma quantidade para fazer o laudo. Agora, pegando um gancho no laudo. para fazer o laudo de constatação da materialidade da droga pode ser feito por um perito ou por uma pessoa idônea. Por que eu estou falando uma? Porque está no singular. Então, até isso aí você tem que ter maldade na hora de estudar. Por exemplo, motim ou revolta. Tem lá um grupo de militares. Se apenas um está armado, é motim ou revolta? Motim, pô. Porque revolta fala militares armados. Plural. Então, tudo isso aí você tem que ficar ligeiro. Lá fala por perito ou pessoa idônea. Então, é um perito ou uma pessoa idônea. Já vi questão trazer sim. Por dois peritos ou duas pessoas idôneas? Por um perito ou duas pessoas idôneas? Não. Fechou? Questão de número 6, gabarito? C. Que horas que é o intervalo de vocês? Oi, gente. Vocês decidem. É oito e meia? Tá bom. Se for comer omelete, olha o preço antes. Eu trouxe uma maçã. Questão de número 7. Vamos lá. Sem euforia. Falar em recreio, vocês ficam tudo doidos, já. Questão de número 7. Sobre o alcance da lei estadual 14.310, que dispõe sobre o código de ética, marque a alternativa correta. Letra A. Os militares da ativa e da reserva remunerada estão sujeitos a todas as transgressões disciplinárias, natureza grave, média e leve. Falso. Porque os militares da reserva estão sujeitos somente àquelas transgressões previstas no código. Em regras, são transgressões graves e tem que ser militar da reserva remunerada. Tem que lembrar disso aí, gente. B. O código de ética se aplica aos militares da ativa e também aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados no referido código. Certo. 7B. C. O código de ética se aplica aos militares da ativa e aos que se encontram em situação de inatividade, ou seja, aos militares da reserva e reformados. Falso, né? Militares da ativa ou reserva remunerada. D. O código de ética se aplica aos militares inativos, apenas quando estiverem na situação de convocado ou designado para o serviço ativo. Pera aí. Se ele era inativo e ele está no serviço ativo, ele virou ativo. Né? Cadê? Tem uma pessoa aqui que eu sempre faço uma pegadinha sobre ativo e passivo, mas não estou vendo aqui, não. Sujeito ativo é autor, tá, gente? Passivo é a vítima. Lembra disso, lembra disso. E outra coisa, às vezes eu coloco uma alternativa lá e coloco assim, ou agente, aí o cara manda mensagem assim, agente penitenciário? Não! É sério isso? É o autor. Quando fala o agente do crime, você lembra do autor. Beleza? Sempre tem os monstros, né? Você é novo aqui, cara? Ah, bacana. Seja bem-vindo. Como é que você chama? Marcos? Sai de onde? Novo Cruzeiro? Novo Cruzeiro? Deixou roupa no varal, não, né? Na hora que voltar, já está tudo cheio de pó. Você não frequenta a região das mangueiras ali, não, né? Espécie de manga ali, não, né? Cuidado. Você conhece a história? Novo Cruzeiro é um bairro legal, gente. O povo faz churrasco no meio da rua. Né? Não frequentem bar que tem bingo, tá, gente? Lembre-se, é contravenção penal. Vamos lá. Questão de número oito. Você não é filho do dono do bar, não, né? Tá bom. Assinada alternativa que contempla apenas crimes hediondos. Letra A. Tortura e homicídio qualificado. O que que não é crime hediondo aqui? Ótimo. Letra B. Olha os caras zoando o Guilherme. É o Guilherme que eu fico zoando lá. Se o Guilherme falar que é pai também, hein, cara? Aí eu fico louco, porque ele é tipo C, sim, novinho, cara. Só que ele é mais novo que C. Acho que ele nem fez 18 ainda. Ele não tá na aula, não. Tadinho. B. Tráfico ilícito, entorpecente e terrorismo. São equiparados. O tráfico privilegiado é equiparado a hediondo? Não, porque o privilégio afasta hediondez. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e tortura. Falso. Por quê? Tortura. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo é crime hediondo. Ah, precisa ser de uso restrito? Não. Não. Tá lá. Pelo uso de arma de fogo. Ponto. Falou que arma de fogo já é hediondo. Homicídio qualificado e roubo qualificado pelo resultado morte. Certo. O que que é roubo qualificado pelo resultado morte? patrocínio. 8D. D de delta. Olha o nome do cara, velho. O rei do Call of Duty. Olha aqui, velho, a figurinha dele. Os caras. Vamos lá, pessoal. Questão de número 9. Levando em consideração as disposições da lei 8.072, assinala alternativa que contenha crime definido claramente como hediondo. O que que é um crime definido claramente como hediondo? É um crime que está no rol taxativo do artigo 1º. No Brasil, nós adotamos o sistema? Legal. Só são hediondos aqueles descritos como crimes hediondos na lei 8.072, de 90. Letra A. Roubo em que a vítima não sofre lesão corporal grave nem morre, mas se encontra no momento da ação criminosa em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Isso aí de onda? Não. B. Homicídio simples cometido dolosamente por um indivíduo em face do outro. Errado. C. Furto praticado no período do repouso noturno. Qual que é a hipótese de furto para ser hediondo? O uso explosivo, o artefato, causa perigo comum. D. Crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Certo. O restrito deixou. Ah, deixa eu falar com esses negócios aqui. Quem acertou essas duas questões sobre crimes hediondos aqui? Levanta a mão. Fala para mim agora todos os crimes hediondos. Todos os crimes hediondos. É? Vai? Travou, né? Não vai, gente. Só que quando você lê, você identifica aqueles que não são. Então, assim, por mais que às vezes você fale, não consegui decorar, mas a memória visual ali você vai ter. Na hora que você bater o olho, você fala, nunca vi essa merda aqui lá no artigo primeiro. Beleza? Isso acontece demais na prova. Por isso que essa sensação de não saber nada é normal. Esquena a cabeça, não. Pode falar. Fala alto. Fala igual atleticano, pô. Fala alto. Não, fala alto, pô. Fala igual atleticano falando baixinho, caralho. Fala alto aí, pô. Fala. Manda só uma dúvida. Olha só. Essas questões são bem maldosas. Por quê? Eu tento entender um roubo com emprego explosivo. Seria mais ou menos o quê? Eu chego para o cara com a bomba na mão e falo assim, me passa o celular ou eu vou explodir nós dois. Mas assim, tem previsão de roubo ser crime hediondo com emprego explosivo? Não. É um absurdo, né? Não sei. Porque você até com arma de fogo é. Mas não pensa demais, não. Só executa. É. Não pensa demais. Executa. Tá? Então, questão de número nove, o gabarito é? D. Quais são os outros crimes do Estatuto de Desarmamento que são considerados hediondos? Uso proibido. Trafo internacional. Comércio ilegal. Dez. Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei 9455. Aí você já pode pular lá para marcar a alternativa incorreta. Você já pode grifar só essas palavras-chave aí. Letra A. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia à prática da tortura por eles respondendo os executores e os que podendo evitá-las se omitirem. Tá correto. Por quê? Tá retirado lá dentro da Constituição Federal. A banca pode fazer isso? Pode. Pode. Por quê? São dois tópicos previstos no seu edital. E a nova cara do CRS. Quem viu aí as últimas provas do CFS, do EAP, viu o CRS fazendo isso. Mesclando mais de uma lei dentro da mesma questão, colocando lá um item constitucional. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso aí. B, é suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental? Incorreto. Então, vamos marcar. O que que faltou? Finalidade ou motivação. O CRS também gosta de suprimir isso aí. E quando a gente fala em supressão de alguma palavrinha, gente, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Você vai ter que analisar todas as alternativas para ver se aquela é mais correta, por exemplo. Se eu suprimo uma palavra e essa supressão não altera em nada o sentido, top. Não muda nada, não. Por exemplo, a prisão temporária, nos casos dos crimes hediondos e os aêres equiparados, ela tem um prazo de 30 dias mais 30 em caso de comprovada e extrema necessidade. Não é isso? Se trouxer em caso de comprovada necessidade, você vai ter que analisar. será que tem outra alternativa mais errada que ela? Se tiver, você vai na mais errada. Por quê? A banca pode colocar, não, se comprovou aqui é porque tem a necessidade. Aí você vai ficar discutindo com a questão? Não vai, só analisa. Fica tentando discutir com a questão, marcar alguma coisa a mais no gabarito, tá? Analisa se tem outra mais incorreta ou se tem outra mais correta. Letra C. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, exceto em casos de guerra declarada? Tortura não tem exceção. D. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Efeito automático? Condicionado à reincidência? O que que é condicionado à reincidência? Qual lei? É automático lá? Não. Questão de número 10, gabarito B, B de bola. Só responder minha mãe aqui, gente, rapidinho. Mãe quando manda mensagem não pode demorar muito, não. Senão ela te liga. não é? 11. Um determinado agente público como forma de obter uma confissão constrange um adolescente mediante emprego de violência causando-lhe sofrimento físico-mental. Cometeu tortura? Sim ou não? Claro, né? Vai ter hipótese de aumento de pena aqui? Sim. Considerando a situação apresentada, o que prescreve a lei é correto afirmar que, letra A, a conduta descrita caracteriza crime de tortura, que, embora inafiançável, é suscetível de graça ou de anistia. Errado, é insuscetível. Sobre o indulto, vai depender do enunciado também. Na lei 8.072, de 90, fala que a prática dos crimes hediondos, vai falar também que o tráfico de drogas, tortura e terrorismo é insuscetível de fiança e indulto graça à anistia. Na lei 9.455, não fala em indulto. Então, você vai ter que olhar a lei que a questão quer. O enunciado da questão. No caso aqui, está falando de tortura. Letra B. O fato de autor ser agente público é causa de aumento de pena aplicável ao crime descrito? Correto. C. O fato de a vítima ser adolescente não interfere na fixação da pena? Olha que questão maldosa. Essa letra C aqui, se não tivesse esse não, ela seria correta também. Letra D. A condenação pela prática do crime não acarreta a perda do cargo ou o emprego público do agente? Falso. Então, qual que é a letra correta da 11? B. Tem gente falando C aí, hein? A C está errada, por causa desse não. 12. Sobre a lei 8.072 de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos, é correto afirmar que, letra A, é sempre obrigatório o recolhimento do réu à prisão em caso de sentença condenatória. Por quê? Pode apelar em liberdade. Beleza? E em regra no Brasil, né, a prisão é... Última instância, ó. Fechou? B. A prisão temporária nos crimes hediondos terá o prazo improrrogável de 10 dias. Falso. Qual que é o prazo? Prorrogável por mais... E no caso dos equiparados? Também. Também. 30 mais 30. C. A pena por crimes hediondos será cumprida em regime integralmente fechado. Falso. Por quê? Inicialmente fechado. Já foi integralmente, tá? Se vocês pegarem o texto da lei, vocês vão ver que tinha um integralmente e ele está arriscado agora. Porque já foi integralmente fechado. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Certo. Qual que é a alternativa correta, então? D de delta. 12 D. 13? Deixa eu ver aqui. Salvo engano... É de uma dessas últimas provas da PM, essa questão aqui. Nos termos da lei 9455, que define os crimes de tortura, e da lei 8072, que dispõe sobre os crimes hediondos, é correto afirmar que... Olha que bacana. Misturou duas leis. Letra A. Com relação ao crime de tortura. Aquele que se omite em face das condutas previstas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, não incorrerá em qualquer pena. Qual pena? Não, omissão ao crime, omissão ao plano de tortura. Mas qual que é a pena? Detenção. E multa? E multa? Não. Tortura não tem pena de multa. E, pelo amor de Deus, tá? Gente, multa não tem nada a ver com fiança. E multa não tem nada a ver com indenização, não. É multa. Indenização está lá no efeito da condenação, do abuso de autoridade. E fiança é outra coisa. Fiança é como se fosse um calção. Você está pagando ali para garantir que você vai responder em liberdade. Fechou? B. O estupro de vulnerável não é considerado crime hediondo. Falso. O estupro é hediondo? E o estupro de vulnerável? E o estupro tentado? E o estupro privilegiado? Não existe, gente. Caralho, estupro privilegiado é esse? Nem tudo é privilegiado, né? Mas tá bom, pelo menos você sabe que afasta. Mas não existe estupro privilegiado, não. Faculdade de Direito, às vezes, o cara vai dar um exemplo. Aí sempre tem os hipotéticos, né? Ah, mas cabe o estupro culposo? Cabe. Mas como que é? Aí sempre são os mesmos exemplos ridículos. O cara tá andando na praia de nudismo, ele tem ereção, tropeça, pum! Ninguém acredita, né? É raro, mas acontece muito. Letra C. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Correto. D. A prisão temporária de crimes hediondos terá o prazo de 10 dias prorrogável por igual período em caso de extrema ou comprovada necessidade. 30 dias. Fechou? Questão de número 13, gabarito do C de Cabo. Questão de número 14. Nos termos da Lei Federal nº 11.343, que instituiu o Cisnade, é correto afirmar que letra A. A pessoa que traz consigo, a pessoa que traz consigo para consumo pessoal droga sem autorização pode ser submetida à pena de detenção. Falso. B. As regras da Lei nº 9.099, Jurisado Especial Criminal, não se aplica às disposições da Lei nº 11.343. Falso. Olha que filha da puta essa questão. Porque nº 11.343 parece muito com nº 11.340. Então, assim, não é de praxe a banca colocar só o número da lei, porque senão é obrigado a decorar o número da lei. Mas e se a banca colocar? Qual que é o recurso que teria para isso? Não tem recurso não, hein? Então, assim, não se aplica. Hã? Sim, não se atar. Mas, assim, você conseguiria fazer um recurso aqui? Não. E aí, olha só. Esses dias o aluno perguntou assim, professor, pode aplicar a Lei nº 9.099 nos crimes hediondos? Foi só. Você não pode aplicar na Lei Maria da Penha e não pode aplicar nos crimes militares. Mas e os crimes hediondos? Falei assim, olha as penas dos crimes hediondos. Vai responder minha pergunta, não? Olha as penas dos crimes hediondos. Vai responder minha pergunta, não? Caralho, velho. A pena não pode ser maior que dois anos. Se você pegar um crime hediondo ali que você fez uma pena máxima de dois anos, ele não é hediondo, não, hein? Não é? Então a gente tem que ter esses raciocínios bem lógicos, não é? Eu sei, gente. Para alguns é difícil. É difícil. Mas com o tempo ele vem. C. O juiz poderá determinar a destruição de drogas em processos criminais já encerrados? Certo. O juiz pode muito. O juiz pode muito. O juiz pode muito. D. D. Estando indiciado preso ou solto, o inquérito policial deverá ser concluído em no máximo 30 dias. Falso. Por quê? 30 dias ser preso. Pode ser duplicado? Oi. É claro. Não, pior que nem é, não. Oi, gente. Tem alguém que tem chip da Claro? Deve ser por isso que ele fica ligando. Você tem chip da Claro? Você tem mesmo? Você é de onde? Hã? Caratinha. Mas você está morando no Bom Jardim, que eu te vi lá esses dias. Você não me viu, não. Você não me viu, não. Você desceu do onde, atravessou na frente da viatura. Perde um depósito. Não é? Tá bom. Não tem nada a ver, não. Mas, sério, essa é por isso que eles ficam ligando, porque ninguém tem chifre da Clara, com exceção sua. É bom que eles não vão te ligar. Também não funciona em lugar nenhum, nem se eles quiserem te ligar. Vamos lá. 14, a gente já falou. 15. Acerca das regras... Ah lá, o cara falou que tem Clara. Uma bosta, o Jean. Acerca das regras previstas na Lei nº 10.826, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição. É correto afirmar que, letra A, somente o militar pode praticar o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito? Falso. Letra B. A lei não equiparou a posse de acessório ou munição à posse de arma de fogo? Falso. Arma de fogo, todo mundo ama. Acessório, munição e arma de fogo. O porte de simulacro de arma de fogo é crime? Falso. Fato atípico. O delito de disparo de arma de fogo não é punido na modalidade culposa? Correto. Então, o disparo de arma de fogo, artigo 15, só é punido na modalidade dolosa. Vamos lá. A. 16. Considerando a lei 14.310, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, marque a alternativa correta. Letra A. Não estão sujeitos ao disposto desse Código os coronéis juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual? Está certo? Até aí está. E os militares da reserva e da ativa? É errado. Porque os militares da reserva remunerada estão sujeitos nos casos expressos e os militares da ativa estão sujeitos, sim. Por que que os coronéis juízes não estão sujeitos à aplicação do CDM? Porque eles têm legislação própria. São juízes, né, gente? B. A transgressão disciplinar será leve, média, grave ou gravíssima, podendo ser atenuada ou agravada? Falsa. Pode ser gravíssima. Não. Não existe transgressão gravíssima. Vocês já viram? Que no crime de salvingando de lesão corporal do CPM, tem levíssima? Já viram, né? Cuidado para não cair nessa pegadinha, tá? Lá no Código Penal Militar tem a previsão de lesão corporal levíssima. E tem outra diferença aí do CP e do CPM, já pegando o gancho na outra matéria, que é a pena de reclusão, né? Do CP aumentou para 40 anos, a pena máxima. Do CPM permanece 30. O estupro? No CPM é só? Só masculino? Só contra mulher? No outro caso, entra como pederastia, né? Deve ser. Eu não estudo muito o CPM, não, porque é muito antigo. E só a título de curiosidade que eu errei essa questão certa feita. Acredito que não vai cair na prova de vocês, não. No CPM tem previsão de dano culposo. No Código Penal Militar tem previsão de dano culposo. No Código Penal Comum não tem previsão de dano culposo, tem que ter dólar. Então, assim, você que está estudando CPM e CP, você já tem que ter uma tabelinha das diferenças básicas dele, né? Porque é o que eu, se fosse examinador, ia querer que o candidato soubesse. Fechou? Olha o cara do Novo Cruzeiro aí, está assustado. Nunca mais eu passo pelas mangueiras. Pensando, né? Vamos lá, então, pessoal. Letra C. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs. O que é IME? Beleza. Em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada na Lei 14.310, por quê? Porque tem que estar especificada na Lei. Se não tiver, não tem como ser uma transgressão. O cara vai chegar e falar, vou fazer uma comunicação disciplinar sua, por quê? Porque isso é feio. Não, não pode. Não tem tipificado, não, né? Embora, às vezes, o cara é tão feio que dá vontade mesmo. Distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar comum. Está certo ou está errado? Está certo. Está certo, gente. É o conceito de transgressão disciplinar. Está faltando um... Reparou de vir o paulista que tem as tatuagens? Ele parou de vir? Sério? Por quê? Por quê? E ele tem tatuagem parada. Se eu estivesse lá no grupo, eu ia mandar uma figurinha muito legal, que é um patinho com um pedaço de pão, falando assim, briguem, desgraçados. Eu sempre mando nos grupos quando dá uma briga. Mas ele parou de vir por causa disso? Se ele passar e se ele não passar, você está fodido, velho. Não tem nada a ver, tá? Esse negócio aí já caiu por terra, tá, pessoal? Esse significado de tatuagem, isso aí já deixou de existir já. Não, não tem nada disso não. Isso é conversa antiga, porque antigamente existia isso dentro da cadeia. Hoje não, pô. Hoje não tem isso mais, não. Hoje não tem isso mais, não. Então, deixou de ser um ato marginalizado, né? Virou normal isso aí. Então, assim, a menos que seja algo bem escroto, né? Um palhaço serrando a cabeça de um cara com a boina, por exemplo. Eu já vi uma tatuagem assim. Nesse caso aí. Arma? Depende. Tudo depende. Por quê? O que é uma tatuagem da arma? Os irmãos metralha armados. Já pega um pouquinho. Agora, por exemplo, o cara que é atirador, que tem lá na tatuagem um fuzil, por exemplo. Do Call of Duty. O cara do Call of Duty. Não é? Agora, o cara tem uma folha de maconha. Porra, vai cair. Entendeu? Aí o cara que é esperto fala, é pinda que é trem. Faz uma folha de mandioca. É, ué. Deve ser uma mandioca embaixo. Vai, mandioca. Faz um pé de mamão. Mamão? Mas, sério mesmo, foi por causa disso que o cara falou de mim? É aqui. Tomara que vocês dois passem. Mas, beleza, pessoal. Vamos lá. Na aula de hoje, aprendemos a não falar essas coisas no grupo, né? Vamos lá. Vocês arrumam a treta, pô. Vocês arrumam a treta. Tem jeito, não. Vamos lá, então, pessoal. Letra D. São causas de justificação está o militar classificado no conceito A e ter prestado serviço relevante. É causa o quê? Atenuante. Lembrando que a gente tem agravante, atenuante e justificação. Justificação, o cara não vai ser punido. Atenuante, ele tem um ponto positivo ali que vai diminuir a punição. Agravante, ele tem um ponto... Vocês são irmãs? Só hoje que eu percebi isso. São gêmeas? Não? Legal. Agravante, tem outro ponto negativo ali para aumentar ainda mais a pena do cara. Lembrando que quando você ingressar, você ingressa em qual conceito? B0. A cada ano, sem punição? 10 pontos. Até qual limite? A 50. É o topo. Fechou? Questão de número 16, então o gabarito correto é C. 17. Sujeito ativo... Só mais uma aqui para eu liberar vocês para o recreio. O sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade é... Letra A. Pessoa que exerça cargo ou função pública remunerada apenas. Por causa desse apenas aí, né? Letra B. Pessoa que exerça cargo ou função pública em caráter definitivo apenas. Falso. Letra C. Pessoa que exerça cargo ou função pública em imposto de chefia apenas. Letra D. Pessoa que exerça cargo ou função pública, ainda que transitoralmente ou sem remuneração. Certo. Letra D, né? Sempre tem um... É... Você vai falar que está rápido. Pessoal, ó. Vamos lá. 8h30. Todo dia que eu falo que é 15 minutos, vocês não chegam 15 minutos. Então hoje... Continua pensando que são 15? Tá? Pelo amor de Deus. Eu enchei com 15. Eu vou começar ela 8h50. Mas assim, imagina que são 15. Né? Vai comer, muitas coisas não. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Questão de número 18. Já tem um precoce ali o rei do Call of Duty perguntando se é a B. Assinada alternativa incorreta. Os crimes hediondos são insuscetíveis de... Letra A, anistia. Tá certo, né? Letra B, progressão de regime. Não impede a progressão de regime, não. Letra C, induto. Letra D, graça. Beleza. É A, B, sim, o rei do Call of Duty. Após investigação, foi identificado que Arthur era autor de um crime de falsidade ideológica de documento particular. Pena, um a três anos de reclusão e multa. Figurando como vítima, Zeca. Juntada a folha de antecedentes criminais, verificou-se que o Arthur nunca respondeu a qualquer outra ação penal. Considerando o crime de falsidade ideológica de documento particular, com base nas previsões da Lei nº 9.099, a infração, letra A, não é de menor potencial ofensivo. Até aí tá certo? Tá. De modo que não cabe suspensão condicional do processo, transação penal e nem composição civil dos danos. Falso. Cabe o que aqui? Suspensão condicional do processo. B, não é de menor potencial ofensivo, mas cabe proposta de suspensão condicional do processo. Certo. Porque a pena mínima não é superior à suspensão condicional, se olha a mínima. Não pode ser superior a um ano. A pena é de um a três anos. Tá? Não pode. Para suspensão condicional do processo. Então pode ser que um crime não é infração penal de menor potencial ofensivo, como este caso, mas ainda assim pode ser aplicada a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não excede o limite de um ano. Beleza? C, é de menor potencial ofensivo. E D, é de menor potencial ofensivo. Já elimina. É outra coisa, tá? No Q concurso, não sei se alguém usa, você consegue tipo riscar a alternativa que você tem certeza que não é certa. Na hora da prova, vale a pena fazer também. Vale a pena fazer. Óbvio, né? Que tem que ser quando você tem certeza. Porque senão você risca a questão sem ter certeza, depois você volta e vai ter um pouquinho de dificuldade para ler. Então, assim, você tem certeza, risca. Eu não tenho por hábito riscar a alternativa. Eu coloco na frente dela ou um X, ou interrogação, alguma coisa assim. Não coloco o X antes, não, tá? Senão você complica também. E outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, na hora de marcar o gabarito, olha qual que é a recomendação. Se é para marcar toda a bolinha ou todo o quadradinho, né? Ou se pode fazer só com X, que às vezes pede para marcar tudo. O cara vai lá e faz só um X. Aí vai ser eliminado. Porque o que corrige é um leitor. Não sei se vocês já viram. É tipo esse negócio de lotérica, né? Vocês já fizeram jogos em casa lotérica? Só eu que sou velho, né? Você vai lá e... A menina balançou a cabeça ainda, cara. Deboche. Você vai lá e coloca assim, aí ele faz a leitura. Então, para conferência de gabarito, é assim que acontece também. Beleza? Então, dá uma lidinha lá na recomendação da prova, né? Ele vai te entregar um caderno de prova fechado. E você não pode abrir ela também não, tá? Tem a hora certa de abrir. Na frente, assim, já tem um monte de recomendação. Não fica voando, não. Então, já lê essas recomendações ali, para você não perder. 19. Já fizemos. Vamos para 20. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão de certificado de registro de arma de fogo. O interessado não deverá, letra A, ter no mínimo 31 anos de idade. Então, qual que você tem que marcar? Letra A. Olha só, cara. Esse negócio desse não aqui é complicado. Por isso que aqui está em caixa alta, tá? Aqui está em caixa alta. Mas é bom você grifar. Porque quando você coloca esse não deverá aqui, e a pessoa passa batido no não, ela já vai marcar de cara, né? De cara já vai marcar aqui a letra B. Comprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Porque é um dos requisitos. Então, se o cara passar batido nesse não, ele acaba caindo a pegadinha. C. Comprovar a capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. D. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa. Certo. Vinte e um. Qual que é a idade mínima para adquirir arma de fogo? Vinte e cinco. Pelo amor de Deus, não foi alterado para vinte e um. Aí tem uns que ainda insistem em me mandar um print de um projeto de lei. Não foi alterado. Vinte e um. Com base no Código de Ética, marque a alternativa correta. Letra A. A sanção disciplinal objetiva preservar a disciplina e tem caráter repressivo e educativo. Falso. Falso. Por quê? Qual que é o caráter? Qual que é o caráter? Educativo e preventivo. B. A repreensão consiste em uma demonstração verbal transgressor. Por quê? Consiste o quê? Censura formal. C. A advertência consiste em uma censura formal transgressor. Consiste em quê? Beleza. D. A demissão é uma das sanções disciplinadas previstas no CDM. Top. Aí tem a repreensão, tem a advertência, né? Também. Não é causa de justificação prevista no CDM. Letra A. Evitar mal maior, dano ao serviço ou a ordem pública. Tá certo. Motivo de força maior, caso fortuito, plenamente comprovado. Estado de necessidade. Estar classificado no conceito A. Estar classificado no conceito A é o quê? Atenuante. 23. De acordo com a Lei 13.869, que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade, assinale a opção correta. Letra A. Ah, não constitui crime de abuso de autoridade, cumprir mandato de busca e apreensão domiciliar às 20 horas. Correto. Pessoal, essa questão aqui sobre violação de domicílio, tem grande chance de cair na sua prova, tá? Se tem um crime que eu vejo como que pode cair na sua prova da PM, é esse aqui. 21 é D. 23 é A. Letra B. Não faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estágio de necessidade. Faz sim, né? A Lei de Abuso de Autoridade não admite a ação privada se a ação penal não for intentada no prazo legal. Falso. Admite. Qual que é o prazo? Seis meses. D. As exposições da Lei nº 9.099 não se aplicam ao processo e ao julgamento dos delitos previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Respondam, gente. Por mais óbvio que pareça. Por quê? Aplica sim. A gente tem pena de detenção de seis meses a? Seis meses a um ano? Falou com tanta convicção que até eu fiquei com dúvida. Salvo engana, pessoal. É detenção de um a quatro e multa, ou seis meses a dois anos e multa. Então, aplica sim. A Lei nº 9.099. Só confirmar depois aí. Mas acredito que é seis meses a dois anos e um a quatro anos. É bom saber isso também. Não tem pena de reclusão na Lei de Abuso de Autoridade. Já alguém fala assim, o artigo 41, acho que é esse mesmo, fala. Não. O artigo 41, ele veio para modificar uma outra lei. Aí sim, nessa outra lei passou a ser reclusão de tanto a tantos anos. Mas na Lei de Abuso de Autoridade, os crimes de Abuso de Autoridade são puníveis com detenção somente. Olha lá, a Giovana respondeu. Seis meses a dois anos. Isso mesmo. Questão de nº 24. Assinale a alternativa que possui um crime da Lei nº 10.826 apenado com detenção. Letra A. Porte legal de arma de fogo de uso permitido. É com reclusão. Artigo 14. Disparo de arma de fogo. Reclusão. Artigo 15. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Reclusão de 3 a 6. Artigo 16. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Reclusão de 1 a 3 anos. Emulta. Detenção. Agora, olha só. Este crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ele não é infração penal de menor potencial ofensivo. Mas ainda assim, cabe suspensão condicional do processo. Porque a pena mínima não é superior a 1 ano. E qual que é o outro crime punível com detenção? Omissão de cautela. Qual que é a pena dele? Máxima. Pena máxima dele? 2 anos. Porque ela é a única infração penal de menor potencial ofensivo prevista no Estatuto de Desarmamento. Omissão de cautela. Então, puníveis com detenção. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. Infração penal de menor potencial ofensivo. Omissão de cautela. Tem que saber isso aí. 25. No tocante à aplicação da Lei nº 11.340, para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da referida lei, assinale a alternativa correta. Letra A. Não se exige a coabitação entre autor e vítima. Certo. Pode marcar A. Letra B. É imprescindível a relação matrimonial. Errado. O que significa imprescindível? Indispensável. É prescindível. É dispensável. Letra C. Não se aplica na relação de parentesco consanguíneo. Se aplica sim, né? No âmbito familiar. Letra D. Não se aplica a casais divorciados. Aplica sim. Porque naquelas relações íntimas de afeto, né? Com quem teve ou com quem deixou de ter. Até o ex-namorado, por exemplo, se aplica a Lei Maria da Penha. Então tem que ficar bem ligado nisso aqui. Tranquilo? Outra coisa. Orientação sexual. Orientação sexual. Eu falei várias vezes na sala. Sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Sujeito passivo, mulher. Beleza? Leva isso para a sua prova. Aí o cara mandou mensagem para mim assim. Não, mas você falou que o sujeito ativo pode ser homem ou mulher. E que o sujeito passivo só podia ser mulher. Agora você fala que independe de orientação sexual? Aí eu falei assim, vem cá, qual que é a sua orientação sexual? O cara, homem. Não, jovem. Orientação sexual, heterossexual ou homossexual. Não é? É óbvio, né? Que hoje tem vários outros. Ah, eu sou bissexual. Para mim, o cara que é bissexual, a mulher que é bissexual, é homossexual ao mesmo tempo. Então já vejo só para você saber se é heterossexual ou homossexual, vai aplicar a Lei Maria da Penha. Beleza? Lógico, né? Se a vítima for do sexo feminino. Beleza? 27. 26. Sobre as regras que tratam os juizados especiais criminais, prevista em 9.099. É correto afirmar que a competência do juizado será determinada pelo lugar do domicílio do acusado? A competência será definida pelo quê? Onde foi praticada a infração. Teoria da? Atividade, né? Tem que lembrar. É permitida a realização de citação por edital? Não. É permitida citação pessoal ou por mandado. Beleza? Pessoal ou por mandado. Tranquilo? Não achou o cara pessoalmente nem por mandado. O que vai fazer? Encaminha o processo para o juízo comum, para a justiça comum. É vedada a proposta de transação penal se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente pela mesma medida no prazo de cinco anos. Certo? É uma das vedações. Lembrando que não gera reincidência a transação penal, tá? Não gera reincidência. É anotado lá na ficha do cara somente para evitar isso aqui, dele se beneficiar novamente de uma transação penal naquele prazo de cinco anos. D. As disposições dessa lei se aplicam no âmbito da justiça militar. Errado. Não se aplicam. Não se aplicam na justiça militar nem em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 27. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considera a criança a pessoa com idade até... Letra A. 11 anos. Aqui é aquela que eu te falei que você tem que analisar as alternativas. Por quê? Porque se você não tivesse outras alternativas, você falaria que 11 anos é criança. A. B. 13 anos, adolescente. A. C. 12 anos incompletos. Opa, é a mais correta. Então você vai marcar A. C. D. 14 anos incompletos. Não, 14 anos incompletos. Já tem 12, já tem 13, está quase completando 14, é adolescente. 28. Ana, de 8 anos de idade, foi abandonada por sua mãe e depois de perambular pelas ruas da capital, foi levada para um abrigo. Considerando o caso hipotético e o que prevalece o estatuto da criança e do adolescente, pode-se afirmar que o dever de proteção estabelecido na lei a todas as crianças e adolescentes estejam ou não em situação de abandono, se estende. Letra A, a família somente. Letra B, ao Estado somente. Letra C, a comunidade somente. Letra D, família, comunidade, sociedade em geral e o poder público. Todos. Todos. Ou todes. Estou brincando. Não cai nesse golpe não. Não vai usar isso para uma prova não, pelo amor de Deus. Todos, né? Todos. Fechou? Assim como lá na lei 11.340. De garantir lá que a mulher não seja vítima, né? É um dever de todos também. Já na omissão perante a tortura, não é todos. É quem deve evitar ou punir. Punir? Evitar ou? Não. Evitar, impedir é a mesma coisa. Evitar ou? Apurar. Tem que lembrar da conduta do delegado, por exemplo, de apurar. Evitar ou impedir. Foi foda, hein? E ele falou na convicção que até eu te tomei. Foi. Será? Vinte e nove. De acordo com a lei estadual 14.310, Código de Ética, marca alternativa correta. Ao ingressar nas instituições militares estaduais, o militar será classificado no conceito A com zero ponto. Qual que é o conceito? B. O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia militar. Certo ou errado? Certo. Tem hierarquia desde o soldado de segunda classe até o comandante-geral. Lembra daquilo que eu falei, sempre vai ter alguém acima. Sempre você vai se reportar a um superior. O comandante-geral vai se reportar a quem? Governador do estado. Beleza? Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, sendo desnecessário ouvir o CEDMU. Falso. Por quê? É necessário ouvir o CEDMU. O CEDMU é o conselho de ética. A composição do CEDMU é quantos militares? Três. D. A transgressão disciplinar, sei lá, leve, média, grave ou gravíssima? Falso. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado com esse gravíssima. Cuidado com esse levíssima. Gravíssima. Não existe. Levíssima. Não existe. Grave, artigo 13. Média, artigo 14. Leve, artigo 15. Tem que lembrar também que temos atenuantes, temos agravantes e temos causas de justificação. Beleza? 30. Se vocês tiveram aula de lindem com a Carlota, né? Ô lei chata. Assim, artigo 1º ao 6º e 20 ao 30. É o que eu vejo pertinência com a polícia militar de cobrar. Mas é bom você ficar bem atento, principalmente, a artigos 1º ao 6º. Conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Letra A. Como regra, a lei revogada se restaura quando a lei revogadora perde sua vigência. Errado. Vocês entendem isso aqui ou você só decora? Vou desenhar. Aqui é uma lei. 4898. Lembra dela? Abuso de autoridade. Aí chegou a lei B, que é a 13.869. O que ela fez com essa aqui? Revogou. Então, essa aqui é a lei? Revogadora, não é? Se ela deixar de existir, essa aqui volta a viger? Não. Pronto. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes, os princípios gerais de direitos. Certo. Quando a lei for omissa, nada fala sobre aquilo ali. Aí ele vai analisar tudo isso aqui. Costumes, princípios gerais de direitos, com analogia. Letra C. As correções a texto de lei já em vigor não são consideradas lei nova? Falso. São consideradas sim. Beleza? Se você pegar uma lei, por exemplo, que foi... Pode pegar o Estatuto de Desarmamento. Teve algumas alterações, né? Você vai ver na frente lá qual que foi a lei que fez aquela alteração. Pacote Anticrime, por exemplo, foi uma lei nova que alterou várias outras leis. Toda lei entra em vigor no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Sem exceção. Falso. Vacácio legis. O que é isso? É um prazo que você dá para aquele pessoal se adaptar àquela nova lei. A lei do abuso de autoridade teve isso. Teve isso aí. Ela teve um prazo para entrar em vigor. Se lá no finalzinho, geralmente lá no último artigo, fala assim, esta lei entra em vigor a partir do momento da publicação, por exemplo. Pode? Pode. Pode falar que é 90 dias? Pode. Pode falar que é 180 dias? Pode. Se não falar, 45 dias. Fechou? E, cara, não adianta não. Lindby é chato. Mas, eu não tenho dúvidas que vai cair uma questão de Lindby. Porque, pelo menos que eu me recorde, é a primeira vez que cai o Lindby na PM. Inclusive, o CFO também trouxe Lindby. É chatinha. É muito antiga. É de 47, não é? Eu acho que era de 47, não tem um ano dela aqui, não. Mas, ela é de 47. Ela é meio que, uma introdução, antes ela chamava LICC, Lei de Introdução ao Código Civil. Aí, depois mudou para a Norma do Direito Brasileiro. Então, assim, artigo 1º a 6º é bom você saber, e artigo 20 a 30 é bom você saber também. Fechou? Ah, professor, eu não li a Lindby. Eu não estou muito afim de ler a Lindby, não. Cara, pelo menos o artigo 1º ao 6º, não é nadinha. Não é nadinha, né? É igual o cara que quer ser cristão e não vai na igreja, não quer ler nada e tal. Cara, pelo menos os 10 mandamentos ali você tem que saber. Não tem? Eu não lembro todos, não. Mas, se você falar um, eu te falo se é ou não o mandamento. Mais ou menos, igual o Rollo está chativo lá dos crimes de de ontem. A Lindby, pelo menos o artigo 1º ao 6º, você tem que ler. Não adianta, não. 31. Conforme preconiza a Lindby, é correto afirmar. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que é excusar? É tipo dar uma desculpa, né? Tipo dar uma desculpa. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu não sabia que era crime. Ou que era contravenção. Lembra do dia que eu falei do bingo ser contravenção penal? Muitos não sabiam? Não adianta não, filho. Adianta não. Ah, eu não sabia. O problema é seu. Foi publicado, não foi? Foi publicado no diário oficial. Você é obrigado a ler. Ponto. Porque senão ia ser muito foda, né? Tipo assim, ó, criou um crime novo. O crime de stalking. O cara vai lá e persegue a mulher e quando ela é detido, vai a julgamento e ele fala assim, Ah, esse crime é novo, eu não sabia, não. Ele não pode alegar isso, não. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 90 dias depois de oficialmente publicada. 45. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Certo. Quatro. As correções a texto de lei em vigor consideram-se leis novas. Certo. Olha só. Essa questão aqui, eu acho que eu coloquei ela no simulado jurídico ou na revisão 4.0, não me recordo. Aí recebi lá um monte de e-mail de recursos. O cara não entrou na cabeça dele que a alternativa D está certa. Apenas a assertiva 2 está incorreta. Você errou essa, né? Eu não sei por que cargas d'água o cara não consegue entender que ela tem que ser marcada. É o mesmo que falar a 1, 3 e a 4 estão corretas. Ah, mas aí não vale, vale. Né, gente? A gente tem que ficar bem atento a isso aí. Vai chegar um momento, vai chegar um momento que vai faltar criatividade para os examinadores, para as bancas desenvolverem questões novas, elaborarem questões novas. Então, a forma certa de você conseguir induzir o cara ao erro, é fazer isso aqui. Né? E caiu, porque vários erraram, recebi vários e-mails, alguns até maldosos. Tem uns e-mails que eu recebo de recursos que são top demais. O cara fala assim, segundo a lei, a alternativa está correta. Mas, ao meu ver, afinal, peraí, deve ser Guilherme Souzanucci que está me mandando uma mensagem, Rogério Greco, né? Alguém que pode falar sobre direito. Porque eu não posso falar sobre direito, eu não posso falar o que eu acho. Ah, eu acho que... Quem sou eu, né? Então, assim, o cara vai lá e manda assim, ao meu ver, a lei prevê. Mas, ao meu ver... Mas, se eu ver o quê, moço? Quem é você na volta do dia para o direito? O legislador nem sabe da sua existência, da sua insignificância. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento a essas pegadinhas aí, a essas mudanças que a banca faz. 31, então, é letra D. Quem falou que da 29B, se cair, deu ruim? Deixa eu ver. Não, deu ruim, não. Se cair, vai ter que acertar, ué. Ah, qual lei você acha que vai cair? Todas. Ô, gente, eu não vou ser bobo mais de arriscar e falar assim, ah, isso tudo é letal que vai cair. Porque você fala isso, e se não cair, o cara vai lá e te massacra. E o CRS tem condições de cobrar todas as 10 leis. Simples. Faço cobrar todas as 10 leis, né? É óbvio. Por exemplo, quando eu falo Lindby, vai cair. Por quê? Colocaram aqui a primeira vez. Então, assim, é plausível que cobre. Porque não foi cobrado nos outros concursos, agora vai cobrar, beleza. Lei Maria da Penha. Pô, 15 anos da Lei Maria da Penha, 40 anos da mulher na PM. Pode ser, não pode? Algumas alterações consideravelmente novas na Lei Maria da Penha. Aquela possibilidade do policial determinar o afastamento do cara do lar. Teve uma mudança recente. Pode cair nessa prova? Não. Por quê? Porque o que mudou após o edital não cai na prova. Fechou? Tem que saber disso aí. Então, se Lei Maria da Penha pode cair? Pode. Aí você pega a abuso de autoridade. Pode ter uma questão, porque é uma lei que não caiu ainda. Que ela foi publicada aí depois do último concurso. É algo novo. Tortura já caiu no concurso da polícia? Já, várias vezes. Lei de drogas? Já também. Código de ética? Já. Então, assim, é lógico, tá? Que isso é meio que um machismo. Mas com fundamentos, né? Que a gente consegue embasar. Código de ética? Costuma ser cobrado. Costuma ser cobrado. Geralmente não cobra aquelas partes muito específicas. Mas, ah, qual das alternativas a seguir traz uma transgressão de natureza média? É muito difícil cobrar. Vocês tiveram revisão com o Saindo Pereira, né? Luiz Pereira. Então, código de ética, ele deve saber que tem ali tudo de cor. Por causa, ele trabalha muito com isso, tá? Eu não pude vir no dia, era aniversário de casamento. Eu falei pra vocês, não falei? Sabe o que eu falo aí? Acho que foi até você que mandou a mensagem. Não foi? Eu fui lá no Tony Papas. Foi bom. E a Natália me ligou e falou assim, tem como você dar aula? Eu falei, tem. Aí ela falou assim, tem? Eu falei, tem. Eu tava de serviço, né? Aí o sarrento que trabalha comigo falou assim, você não falou que amanhã é esse aniversário de casamento? Aí eu falei, rapaz, é mesmo. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, não vou ligar pra minha esposa e desmarcar. Aí ele disse, não, não faz não, você tá doido. Aí eu fui e liguei na Natália, expliquei a situação. Falei, Natália, não tem jeito, porque vai ficar difícil, né? Aí eu ia ter problema, né, gente? Conversar de casamento, três anos, fim do estágio probatório. Agora já submetido ao PAD, que com menos de três anos é PAD, né? Agora já submetido ao PAD, então assim, a gente tem que tomar cuidado nisso aí, né? Vamos lá, então. 32. Conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento, relativamente às armas de fogo, assinada a alternativa correta. Letra A. A classificação técnica, bem como a definição de arma de fogo, deve ser disciplinada em ato do comando do Exército, mediante propósito do chefe do Poder Executivo. Falso. Por quê? Trocou, né? Em ato do chefe do Executivo, mediante propósito do comando do Exército. Como que você vai lembrar disso? Quem que soltou um monte de decreto aí que transformou calibre que era restrito em permitido? O Presidente. Ele é o chefe do Executivo. Quem que assessora ele nisso aí? Comando do Exército. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo, que com essas se possam confundir? Certo. São vedadas. São vedadas. Não é crime. Mas são vedadas. Tem exceção? Tem. Os casos, né? Para treinamento. E quem que vai disciplinar sobre essa exceção? Comando do Exército. C. Cabe ao comando da Polícia Militar autorizar excepcionalmente, grife excepcionalmente, nos Estados, a aquisição de arma de fogo de uso restrito? Falso. Ó, lembra do Bizu. No Estatuto de Desarmamento, os únicos órgãos que estão fazendo alguma coisa é comando do Exército e Polícia Federal. Fechou? Polícia Civil não faz nada, Guarda Civil Municipal não faz nada, Polícia Militar não faz nada. Lembra disso. As armas de fogo apreendidas devem ser, após a elaboração do laudo, encaminhadas pelo juiz, quando não mais interessarem a perseguição penal, a superintendência da Polícia Federal para destruição no prazo máximo de 48 horas? Falso. Tem dois erros. Quais são? Comando do Exército. Exército. Destruição ou doação. Destruição ou doação. 33. Com base no disposto do Estatuto de Desarmamento e suas alterações, assinale a opção correta. Todo cidadão pode portar até uma arma de fogo. Falso. Em regra, o porte de arma de fogo é? Proibido. E a posse? Permitida. Quer dizer que todo cidadão pode possuir uma arma de fogo? Não. Tem que cumprir os requisitos do artigo 4. Fechou? O certificado de registro de arma de fogo autoriza o proprietário da arma a portá-la em todo o território nacional? Falso. O que que autoriza ele a portar? Porte de arma de fogo. Quem concede o porte de arma de fogo? Polícia Federal. Aí você tem que lembrar dos requisitos do artigo 4, mais a efetiva necessidade. O que é isso aí, velho? 2021, gente? 2021 e vocês caem nesse trem? Não. Vamos lá. Os residentes em área urbana somente podem manter a arma em sua residência? Falso. Falso por quê? Local de trabalho, desde que seja o titular, né? O responsável, legal. D. Os residentes em área rural podem manter a arma registrada em toda a extensão do respectivo imóvel rural? Letra D. Certo. Letra D. 33, letra D. 34. Caiu na prova do CFS. Aí mandaram vários recursos para mim também. falando que a letra D está errada porque está escrito só disparo de arma de fogo. E tinha que ser disparo de arma de fogo em via pública ou lugar habitado. Aí eu fui e comentei com o cara. Eu falei assim, peraí. Olha o título do artigo 15. Disparo de arma de fogo. Aí ele falou assim, o que tem título é revista ou livro, não sei. Aí eu falei, pelo visto você não possui títulos também, né? É, nenhum título. Porque o cara que fala isso aí... Letra A. Omissão de cautela é crime? Qual o artigo? 13. Vamos lá. Omissão de cautela é infração penal de menor potencial ofensivo e é punível com? Detenção. Fabricar, vender, comercializar ou importar brinquedo, réplica ou simulacro de arma de fogo e com essas possam se confundir. É crime? Não. Não. Não é crime. Está proibido. Está vedado. Fechou? Aquilo que eu falei no Corujão. É proibido estacionar em alguns lugares. É crime? Não. Vedar ou proibir não necessariamente quer dizer que seja crime. Para ser um crime tem que ter lá o fato típico, né? Tem que ser tipificado, traz uma pena, tudo certinho. Comércio ilegal de arma de fogo é crime? Crime é de onde também, né? Disparo de arma de fogo é crime? Sim, artigo 15. Beleza? Então, assim, é uma questão que... O cara querer recorrer de uma questão dessa aqui é até deslealdade, cara. Não. Para não ser crime, se fosse um disparo culposo, por exemplo. Disparo acidental. Aí deixaria de ser crime. Fechou? Mas o título do artigo 15 está lá. Disparo de arma de fogo. 35. Como assim? Não, porque é o título do artigo 15, cara. Se você pegar o artigo 15, está lá, disparo de arma de fogo. É igual a omissão de cautela. Já pensou se a gente tivesse que colocar a omissão de cautela perante menor de 18 ou deficiente mental? Aí, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem que estar completo. Não, a gente tem que ter esse traquejo. Por exemplo, nessa aqui. Olha só. Omissão de cautela, artigo 13. Você tem que lembrar que os crimes estão lá do 12 ao 19, né? Não. Do 12 ao 18. Do 12 ao 18 estão lá os crimes. Não é isso? 17, comércio ilegal. 18, tráfico internacional. Do 12 ao 18, está o crime. Essa vedação está lá no 20 e tantos. Está longe da parte dos crimes. E outra coisa. Que crime é esse que não traz nenhuma pena? Não é crime. Beleza? Então, já põe marcado de cara ela. Não é crime. Aí alguém fala assim, ah, mas o artigo 28 da lei de drogas não tem pena. Não tem sim. Não tem pena privativa de liberdade. Mas você tem várias outras penas lá. O usuário tem várias outras penas. Beleza? Vamos analisar a 35. De acordo com a legislação penal extravagante vigente, analise as assertivas abaixo. Essa aqui é muito massa. Novamente, mesclou crime hediondo com lei de tortura. Será considerada hediondo o crime de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima e de lesão corporal seguida de morte quando praticadas por autoridade policial aos seus agentes? Falso. Cuidado com esse por, cara. É igual lá na lei de tortura. Se vier que é aumento de pena a tortura praticada contra agente público, está errado. É aumento de pena praticada por agente público. Constitui causa de aumento de pena para o crime de tortura o fato de ser cometido por agente público, bem como a sua condenação, acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Está certo. Qual a alternativa, então, que você tem que marcar? C. C de cabo. Pessoal, então é isso. Olha o que eu fiz. Eu separei lá dos meus materiais, dos simulados jurídicos, alguns outros materiais que eu tenho, do Revisão 4.0. Separei várias questões. Condensei e trouxe aqui para vocês 35. O que eu espero? O que eu espero? Que daqui, dessas 35 questões, sejam retiradas o gabarito das quatro questões de legislação extravagante. Mas algo que eu tenho certeza, tudo o que está no material de vocês, o que está no material de vocês é o que pode ser cobrado. Então, assim, fica tranquilo para a hora da prova. Toma muito cuidado com as alternativas, com maldade, com as pegadinhas típicas da banca. Enunciados grandes demais. Use o macete de ler o iniciozinho e ver o que está querendo, se é correto ou incorreta. Interpretação de texto. Interpretação de texto. Não leia o texto primeiro. Não leia o texto primeiro. Vai na questão primeiro, para depois você ler o texto. O que vai fazer diferença, o que vai fazer diferença, não é acertar as questões difíceis, não. É não errar as questões fáceis. Por quê? Porque, geralmente, você não vai tirar menos que 50, 60% na prova, não. As bancas colocam sempre isso. Metade da prova, para mais um pouquinho, são questões fáceis. Beleza? E aí você tem um pouquinho de questões médias, que quem estudou vai acertar. E você tem ali, talvez, 10% de questões difíceis. Talvez 4% das questões, 4 questões das 40, serão questões difíceis. A gente parte de qual princípio? Que essas 4 serão erradas pela maioria dos candidatos. Então, o que vai fazer diferença? As outras 36. Então, quando você erra uma questão fácil, é ali que está o problema. E aí, às vezes, o cara perde muito tempo em uma questão difícil. De direito penal militar, de direito constitucional, até mesmo de português. Ele fica agarrado naquela questão. Questão difícil. Ele fica agarrado. Agarrado. Agarrado na questão. E ele pensa assim, eu tenho que acertar essa questão? Não. Acredite. Se você estudou e está agarrado, quem estudou vai estar agarrado ali também. Agora, a questão fácil é o problema. Errar a questão fácil é o que te elimina de um concurso. Não acertar a questão difícil é a média. A maioria vai fazer isso aí. Fechou? Então, assim, não percam muito tempo em questão difícil. Comece pela disciplina que você tem maior facilidade. Se eu fosse fazer, começaria por legislação extravagante. Porque eu tenho maior facilidade. Mas talvez você tenha mais facilidade em direito penal, em constitucional, em penal militar. Ou direitos humanos. Eu acho que ninguém tem facilidade em direitos humanos. Porque são duas leis enormes. Você tirar quatro questões. Mas sempre são as mesmas questões. Agora sim. Vamos lá. Eu estou resolvendo a prova. Eu estou resolvendo a prova. Eu identifiquei. Identifiquei ali que tem três ou quatro questões que eu estou em dúvida. Eu deixo elas por último. Eu analisei e vi e falei assim, caralho, eu não estudei essa merda. Cai uma de Lindby. Ah, eu não estudei Lindby. Ou eu não estudei o Pacto de São José lá da Costa Rica. Aí o que você vai fazer? Não fica quebrando a sua cabeça ali na hora não. Vai evoluindo, vai avançando. Ao final, depois que você já passou o gabarito, aí você volta nelas. Por quê? Você não vai também deixar a questão em branco no gabarito. Pelo amor de Deus, gente. Não comete esse erro básico não. Geralmente é a prova da CESP que você não pode deixar... Deixar questão em branco. Aliás, você pode. Você pode deixar a questão em branco. Você não deve chutar. Agora a questão da PMMG, a questão da Polícia Penal de Minas Gerais, que vai ser a Banca Selecom, e da PMMG que é a CRS, você tem que chutar. Tem técnica de chute? Óbvio que tem. Óbvio. De cara você já elimina, né? Uma ou duas alternativas. Aí você vai vendo outras palavrinhas. Aí vai no ser de Cristo, no dê de Deus. No ar de amém. Assim, eu não vejo nenhum padrão de alternativas no CRS. No CESP você tem um padrão de meio a meio, para evitar que o cara chute tudo em certo ou tudo em errado. No CRS, esse dia mesmo eu vi um cara, foi até um anúncio, o Instagram devia bloquear esses anúncios para mim. Um anúncio de um cara falando, se eu descobri o padrão de alternativas do CRS, que é não sei quantos por cento é A, não sei quantos é B, C e D. Não. Não e não. Não vai nessa bobeira. Não vai nessa bobeira não, porque vai dar errado. Vai dar errado, tá? Já vi prova com muita letra A, com muita letra B, já vi prova com muita letra C, com muita letra D, prova com pouca letra A. Então, assim, Ah, professor, mas da 1 a 10, todas minhas deram letra C. Todas. É comum isso acontecer? Pode acontecer? Pode. Por isso que o único fator que eu falo que, de fato, vale a pena, é a sua preparação. É a sua preparação. Se você sabe que está preparado, se você sabe que tem domínio daquele conteúdo, confie em você. Outra coisa, gente, não pode olhar para a prova do coleguinha, não. Ainda mais agora à distância, né? Mas, assim, você olhou, sem querer, miserável, foi virar e olhou. Ah, eu vi que ele marcou essa aqui. Lembre-se, tem provas diferentes. Questões, os números das questões vêm diferentes, tá? Só para vocês lembrarem isso aí. Às vezes olhou, ou então é a mesma prova sua, você olhou e viu que ele marcou diferente. Cara, confia em você. Vai no que você fez, vai no que você estudou. Mulher, principalmente. Mulher tem o sexto sentido aí, né? Assim, a maioria das vezes que eu troquei gabarito, eu errei. Não sei se aconteceu isso com vocês. Terminou a prova. Fez a prova com convicção. Está faltando meia hora para sair. Não reveja a merda do gabarito. Porque se você rever, você já está cansado. Você já está cansado. Por quê? Você começa assim, ó. Sua energia começa aqui, né? Depois ela vai caindo. Então, no início da prova, você está aqui. Ao final da prova, não sei se serão quatro ou três horas. Três, né? Porque não tem redação. Ao final, sua energia está aqui. Aí, o que o cara faz? O cara vem aqui, ó. Quando chega aqui, ele já concluiu as 40 questões. E já transferiu para o gabarito. Beleza? Aí, ele vai e fica ali esperando, esperando. Aí, ele começa a dar a péssima ideia. Eu vou rever essa prova. Aí, vai relendo essa prova. Vai relendo essa prova. Vai revendo todas as alternativas. Quando chega aqui, ele vai e vem olhar o gabarito. Ah, vou dar uma olhadinha nesse gabarito e conferir. Não faz isso, não, cara. Não faça isso. Exceto nas que você chutou de fato. As que você chutou de fato, você tem o direito, todo o direito de voltar e ficar pensando. Ainda assim, eu não gosto. Porque eu gosto de confiar no meu instinto. Porque sempre quando você bate o olho na questão, você vai ficar em dúvida entre uma ou outra alternativa. Se ficou em dúvida entre três, está ruim. Está ruim. Se ficou em dúvida entre as quatro, meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Só vai. Não vai muito, não. Mas vai. Beleza? Então, tem que tomar muito cuidado nessas bobeirinhas que a gente dá. Não tem redação nesse concurso. Que bom, né? Que bom. Porque alguns começam lá pela redação. E, ó. Fumo. Fumo. Então, assim, o que eu vou fazer na noite anterior? Faz o que você tem o padrão de fazer. Não inventa moda, não. O que eu vou comer de manhã no café da manhã? O que você tem o hábito de comer. Não vai inventar a moda de mudar a sua dieta para uma dieta que vai, como diz o Davi, um setup cerebral. Eu nunca fiz um setup cerebral. Água, própolis e limão, gente. E sol. Não tem mais nada, não. Aí eu tomo própolis todo dia de manhã. Aí o cara manda assim, professor, são quantas gotas? Não sei. Eu pego e aperto. Aí o cara mandou, como que toma? Aí eu fiz um tutorial. Joga na água e bebe. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quer dizer que se eu tomar isso, eu vou ficar mega, hiper, inteligente? Não. Outra coisa. Não vai tomar esses remedinhos para fazer prova. Cafeína. Ah, vou tomar cafeína para ficar acordadão. Não vai tomar porque vai dar merda. Durante o meu curso, em 2019, eu estava quase apagado. E aí, quando cochilava, o cara vinha e te dava uma maçã para comer, que na verdade é uma cebola. E assim, eu estava com muita vontade de nem passar perto daquela cebola. Eu estava lutando com sono. Eu falei, não vou comer esse negócio. E aí eu estava ali, né, tentando. O morfeu chegava perto, tentava me abraçar, que é o deus do sono, né. E chegava assim e eu resistia, 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 resistia. Tentei ficar em pé um pouquinho, fiquei com medo de cair. Aí um amigo falou assim, toma cafeína, cara do crossfit. Não confia em ninguém que faz crossfit. O cara falou assim, toma uma cafeína. Aí me deu uma cafeína de 400 miligramas. Na hora que eu tomei estômago vazio, que eu comecei a tremer, começou a doer a barriga, começou a dar vontade no banheiro, mas não tinha nada para fazer. Eu falei, fodeu. Eu pensei que eu ia para lá até no hospital. Por quê? Eu não estou acostumado. Quando eu fazia uso de cafeína, eu estava acostumado, mas eu fiquei um tempão sem usar. E de cara eu já tomei 400 miligramas. Aí vai vir um monte de colega seu te orientando, né. Ah, toma isso aqui. Toma isso aqui. Não faz isso não, cara. Vai naquilo. Ah, come isso aqui de manhã. Você come aquilo de manhã, você tem o hábito. Se você não tiver, não come. Outra coisa, né. Não é para empanturrar também, não. Porque para ter digestão, para ter digestão, precisa de energia. E essa energia vai sair de algum lugar. E você pensar também, consome energia. Então vai estar uma guerra ali, né. Você querendo pensar, e você com o barrigão cheio aí, vai dar sono normal? Vai dar sono? Então assim, tenta comer uma coisa que você tem hábito de comer, mas que não vai te deixar super cheio. Né. Banheiro. Vai ter o tempo de você ir no banheiro certinho. Seja moderado, né. Seja moderado. Você tem que saber que horas que vai te liberar para você ir no banheiro. E ali você vai controlar. Tem cara que leva um galão de água. Aí já vai tomando. Aí vai dar vontade no banheiro. Tem as horas, tem um momento certo no banheiro. Toma cuidado quanto a isso. E outra coisa, você ficar aí no banheiro e ficar agarrado demais, você está perdendo tempo de resolver questão. Então, é isso aí, gente. Agradecer mesmo, né. E qualquer dúvida, até o dia da prova, até mesmo depois da prova, pode mandar lá que eu vou responder. Obrigadão, boa prova para vocês. Valeu. Tchau.